Música 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 Joguei pra um lado e tava vindo de encontro ao poste Joguei tudo pra direita pra tentar Consertar, perdi o controle e dei no... Música Música Cês tão vendo esse polo? Bateu O S nosso amigo mister carter Bateu Teve drift com R8 Teve drift de Mona Lisa Teve até Onyx Fazer um powerslide, um drift assim Então, esse vídeo vai começar Muito bem começado Passado. Voltando. Esse vídeo tá insano, rapaziada. De verdade, a gente tá aqui na Tota de Mogi da Serra. O evento Outliers. É um evento, assim, absurdo. De verdade, um evento muito bom. Tá aqui o Instagram deles pra vocês seguirem. E de verdade, esse vídeo aqui tá da hora pra quem gosta de carro. Cara, vai ter de tudo. Eu sei que vocês gostam de acidente, né? A galera gosta de polêmica. Então teve dois. O Audi R8, rapaziada. Eu tava dentro dele. O bagulho roncando, V10 na orelha. A Monalisa, não precisa falar nada, né? A Monalisa fazendo drift é a única no Brasil. É um bagulho maravilhoso. Então, por favor, só te peço duas coisas. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, por favor. O tetraplégico mais sexy do Brasil tá pedindo isso pra poder divulgar esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas, fechou? Tamo junto e segura essa intro pesada. Pedindo. E aí? E aí? Foi a de turbão, tá escorregadinho, velho. Tá pegando o bração, mas quase bateu, velho. Agora vai dar merda. Rapaziada, tá ouvindo, ó, de fundo? É um Onix 1.0 TRE Performance do Rafa. Na última vez, ele chegou a fazer power slide, mano. Tipo um drift, assim, maravilhoso com esse carro. Como tá um pouquinho úmido, talvez ele faça. Vamos ver. É, rapaziada. Foi a primeira curva, mas eu acho que tá muito seco pra ele conseguir fazer. Então, vamos colocar algumas imagens pra vocês entenderem como é bonito isso. Então, eu chamo aqui o Onix 1 do irmão que deu pau no Astra. Chama, filho. Eu falei que ele fazia power slide. E vou te falar, rapaziada, ele tava com o TORQ1. A gente fez até um vídeo dele. Se você quer melhorar o seu carro, tá cansado de tomar benga, quer? Gas pedal, piggyback, remap, remap de câmbio. Meu, o que foi? Vai nesse Instagram aqui da TORQ1 e eles patrocinam a gente. Então, vocês têm desconto. Tá na descrição e, mano, os caras são bons, velho. Tá representando hoje aqui, ó. Bolinho com o trevão da TORQ1. E com o Neon, que eu acho do caralho, velho, ó. Ó. Eita porra! Ele passou, passou pilotando bem. Só que ali é uma curva pra direita, com descida pra esquerda e tá meio molhadinho. Acabou escorregando a traseira, segurou bem o carro, deu um totózinho no pneu. Só acho que deve ter no máximo riscado um pouquinho o para-choque. Tanto que ele nem saiu da pista, tá acelerando. O maluco é brabo, filho. Mas, bateu, né? Esse é o maluco de pista, que é controlado, então tá tudo bem. Se fosse na rua, ele teria batido em alguém, batido num poste, batido numa casa, num carro. Rapaziada, aproveitar pra dar uma dica aqui, ó. Se você bateu o seu carro, tá precisando de peça de reposição, vai na Zé Acessórios. De verdade, você não vai encontrar preço melhor com qualidade melhor. É surreal. Azeacessórios.com.br. E eu coloco minha mão no fogo pela empresa. É uma empresa do caralho e já aproveita, né, mano? Será que ela troca uma peça, um para-choque, um farol, qualquer coisa que você precise? É uma empresa do caralho e já aproveita. Resulta o caralho e já aproveita. É uma empresa do caralho e já aproveita. Que quer dizer que a pessoa que você tenha se esclado. É uma empresa de caralho e já aproveita para fazer o carro do caralho. Eu ia fazer stories, mas acho que não tá, viado. Tá todo jeito aí, velho. Tá, fica comigo, filma uma passagem dele pelo celular. Tá. Qual que vocês acham que é mais forte? Audi R8, réplica da Silva, réplica da Silva. Da Silva? É Silvia, sei lá. Ou a cadeira aí, ó. Oi, barba. Caramba, velho. Saudade de você na pista, hein, cara. Você sumiu. Agora estamos de volta com tudo. Estamos de volta. É RB1 na cabeça. É, agora eu queria fazer um vídeo depois com a Raíssa dirigindo o seu carro. Vamos, vamos. E esse é o que? Você fazendo drift. Não, com a M3 pode ser, né? Não, não. É a Silva, com a Silva, né? Com a Silva! É a Silva Santos. Essa mesma. A Silva Santos. É a Dona Elisa. Vai, cara, ajuda aí. É a Dona Elisa. Silvia. Silvia. É, a Dona Silvia. Tá se fudendo. É a Dona Elisa. É, 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 a Dona Elisa. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, você tava vendendo o trailer e não quis me vender, não deu negócio. A gente tentou. Só que vou fazer outra oferta agora porque eu andei na R8 e eu tô apaixonado. Chave é a chave no Civic SI. Automático, vai igual com a SI. Mais o cupom de desconto do MEC. Fechou? Fechou? Mandar de R8, comprou da R8. Aê, caralho! É, saca que eu não consigo ir dirigir, preciso adaptar. Eu dirijo pra você. Aí, a Barba vai dirigir. Cê é louco! Vai virar um Peugeot RCZ com a sua mão. Pô, namorado, obrigado, mano. É do caralho o rolê. É do caralho o carro e ó, segue eles, tá marcado aqui ó. Tá no primeiro link na descrição também. Barba, mas eu não vou comprar, rapaziada. Porque é um V10, bebe demais e eu não gosto de carro muito beberrão. Só por isso, não comprava. 3.000 GT, pai, cê é louco. Assim, eu andei já de R8, mas ainda assim é um 3.000 GT, né pai? O que é o carro? O que é isso aí? O que é isso aí, né? Boa noite. Onde não tá com ele? Mas ainda assim é um GTR, irmão, é lindo de se ver, é lindo de se ver. Onde tá com ele? 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 Mas o carro, mano, pega de frente ainda, velho. Aqui finalizamos o vídeo. Parabéns ao T-Lez pelo evento, pela organização que salvou um carro, acabou de salvar um Civic SI. Tamo junto, amanhã tem mais vídeo. Tamo junto. Até mais.